Agora, só imagem, aliás, só imagem, uma ligação internacional para a Vera Magalhães. Tudo bem, Vera? Bom dia pra você. Bom dia pra vocês aí no estúdio e pra todos que nos ouvem e nos assistem nesta sexta-feira. Hoje, direto de Boston, Massachusetts, nos Estados Unidos. Tchau. Ô, Vera, então você está em Boston pra falar como palestrante na Brasil Conference, o evento anual organizado pelos alunos de Harvard e do MIT. Qual a expectativa aí pra esses debates nesse ano? Qual que vai ser o tom dos discursos, Vera Magalhães? Exatamente, Thiago. Começa hoje, se estende por três dias a Brasil Conference aqui em Boston, organizada pela comunidade de alunos brasileiros aqui na cidade. É um evento que não é oficial das universidades, mas ele tem lugar em Harvard e no MIT. É uma tradição da comunidade universitária de Boston realizar essas conferências ligadas a países. e a brasileira tem sido a mais concorrida delas. Ela está na sexta edição, acontece, portanto, pelo sexto ano seguido, sempre traz figuras proeminentes aí do cenário político, econômico, cultural, universitário, acadêmico, intelectual brasileiro, pra discutir aqui temas relativos ao Brasil. No ano passado, o então juiz Sérgio Moro foi a estrela do evento, atraiu muita atenção e este ano aqui estarão em Boston discutindo dois ministros do Supremo, o presidente do STF, Dias Toffoli, e o ministro Luiz Barroso, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, o general Santos Cruz, ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, vários ex-candidatos à Presidência da República, então estarão aqui, Ciro Gomes, Geraldo Alckmin, Henrique Meireles, e até o Guilherme Boulos, que não vai participar desse painel de ex-candidatos, mais de um outro, mas também está por aqui. Muitos deputados federais, então tem aqui deputados do Partido Novo, André Ganime, Marcelo, o Marcelo Von Raten, tem deputados até do PSOL, deputados do PSL, o Hélio Negão, o Hélio Bolsonaro vai estar por aqui. Senadores da República, a senadora Cátia Abreu é uma das palestrantes, o senador Tasso Gerençati também, e governadores, governador Romeu Zema, governador Wilson Witzel, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, também estará por aqui. Então, um painel muito plural de palestrantes ao longo de três dias, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso vai dar uma palestra também, e até o Pelé estaria por aqui, mas cancelou a sua vinda por conta de uma doença que ele teve, está internado, ou esteve internado na França. A ideia da edição desse ano é tentar discutir justamente essa polarização no Brasil e como fazer para rompê-la, para romper um círculo vicioso de polarização, fazer com que debates entre diferentes sejam possíveis. Então, a maioria dos painéis junta pessoas de linhas de pensamento diversas, deve, portanto, ser bastante rico em polêmicas e controvérsias, mas a ideia é que se faça isso num ambiente amigável, num ambiente respeitoso, num ambiente de respeito às divergências. Então, o lema deste ano é Juntos Somos Mais. Então, é tudo mais. Mais jornalismo, mais liderança, mais sustentabilidade. Os temas têm sempre esse mais como agregador. Eu vou falar na mesa de jornalismo, vai se discutir justamente os desafios da imprensa em tempos de polarização extrema, aqui no Brasil, usando a experiência de outros países. Então, vou debater com outros colegas de profissão e também pesquisadores sobre o que está sendo pesquisado no mundo a respeito de fake news, desinformação, guerra usando as redes sociais, guerra política usando as redes sociais, como a imprensa profissional deve se portar nesses tempos aí desafiadores por jornalismo. Tiago. Ô Vera, inclusive a agenda do vice-presidente Hamilton Mourão nos Estados Unidos será intensa e como ocorre desde o início do governo, gerou uma desconfiança de que ele pretende fazer uma espécie de contraponto à recente visita de Jair Bolsonaro aos Estados Unidos. Verdade ou paranoia, Vera Magalhães? Eu acho que sempre tem um pouquinho de paranoia nessas avaliações, Tiago, que são instigadas por aqueles que querem ver o circo pegar fogo. Natural que o vice-presidente tenha uma agenda própria de conversas que mantenha uma rotina de trabalho. Ninguém vai querer que ele fique enclausurado no anexo lá da vice-presidência, que é uma espécie de buraco do tatu, assim, meio rebaixado, e de lá não saia, porque tudo que ele faz também gera essa controvérsia. Por que que gerou? Porque ele vai estar aqui na Brasil Conference, que é um evento, como eu disse, plural, que tem expoentes da oposição também, além de ter vários governistas. Ele vai encerrar o evento no domingo, vai fazer a palestra de encerramento. Antes disso, aqui em Boston, ele se encontra com a comunidade de imigrantes. Eu aproveito para fazer um parêntese, Tiago, para dizer do imenso sucesso que a Jovem Pan faz aqui em Boston. Ontem de manhã, eu estava saindo do hotel, tinha um garçom, o Alisson, vou mandar um abraço para ele, porque ele é um ouvinte da Jovem Pan, falou que adora os programas da rádio, que ouve. E à noite, no Uber, eu estava voltando do restaurante, e o motorista de Uber estava ligado na Jovem Pan aqui em Boston. Olha só. Reconheceu minha voz, enfim, foi legal. Mas aqui é uma comunidade brasileira das maiores, se não a maior dos Estados Unidos, e ele vai receber imigrantes brasileiros. Por que isso gerou controvérsia? Porque quando estiveram aqui, Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro fizeram declarações que foram consideradas negativas aos imigrantes, a sua condição de imigrantes, que eles mais causariam problemas, depois o Bolsonaro até se explicou e tal. Então, isso foi visto como uma tentativa de fazer um contraponto. Da mesma maneira, na segunda-feira ele estará em Washington e vai fazer palestras no Wilson Center e no Conselho das Américas, que são dois centros de debates e discussões mais plurais e não conservadores. Então, isso também foi um motivo de controvérsia e polêmica. Ele vai se encontrar também com o vice-presidente Mike Pence. Então, eu acho que não se deve ficar pensando nisso a cada ida do Mourão, ele tem sido bastante razoável, mas a gente deve assistir, sim, tiros no vice-presidente, ainda mais porque o Lavo de Carvalho está inconformado com o evento ao qual ele foi desconvidado e tem desferido várias críticas e saraivadas em direção aos estudantes, às instituições, aos participantes do evento e aos militares em particular. Ô Vera Magalhães, sucesso para você aí, estaremos te acompanhando, bom trabalho e bom fim de semana. Eu volto ao longo da programação da Jovem Pan, vou tentar entrevistar as pessoas que estiverem aqui e trazer informações para os nossos ouvintes e internautas. Até mais tarde.